Então, gente, amar o próximo como a si mesmo, né? É isso que tá faltando no mundo. Eu acho que essa é a grande lição que fica. Tá uma loucura, tá muito difícil, né? Amor. Tem que ter amor das pessoas e respeito. Só isso. Gentileza não tem mais, né? Tá faltando gentileza mesmo. Menina, você não vê no Facebook? Nossa. Que absurdo. Todo mundo fala o que quer, na hora que quer, não respeita a punião dos outros. Não, agora todo mundo muito agressivo, muito dono da razão, né? É triste. Bom, então aproveita, Su, e faz a nossa prece de encerramento. Tá, vou fazer. Amado Mestre, queridos irmãos espirituais, primeiramente, fora Temer, eu quero agradecer esta noite de bênção, quero agradecer por essa reunião fraterna de hoje e que a gente esteja juntos aqui na próxima semana. Que assim seja... Aproveitando, Senhor, nesse momento de prece, quero agradecer por finalmente nos vermos livres daqueles petralhas que por tantos anos assaltaram a nossa pátria. Muita luz. Que assim seja... Não se esquecendo, ó Mestre, que a justiça do homem é falha, mas a divina é implacável. E esses coxinhas hão de pagar por terem dado um golpe na democracia. Hashtag não vai ter golpe. Assim seja... Golpe na democracia, queridos benfeitores. Foi a ditadura esquerdo-pata que nos levou à maior crise econômica da história deste país. Hashtag tchau, querida. Hashtag fora, PT. Que assim seja... Crise essa, Jesus querido, turbinada convenientemente pelo mercado financeiro e por grandes empresários para acabar de vez com tudo. Assim seja... Engraçado, Pai Celestial, virem falar em grandes empresários quando, na verdade, foram as grandes empreiteiras que se beneficiaram com essa propinocracia que vem sendo desvendada graças ao Lava Jato. Lava Jato, Jesus querido, que parece mirar num só partido, que tem um caráter midiático sob essa influência dessa mídia podre, essa mídia golpista. A nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. Que o senhor possa nos ensinar a amar, Pai. Até quando discordamos. Que possamos nos posicionar com equilíbrio nas discussões políticas sem nos omitir. Mas realmente interessarmos nos debates produtivos e não atacar as pessoas que pensam diferente da gente. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Eu quero que você me desculpe, eu sou uma pessoa horrível mesmo, eu me exaltei. Não, 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 horrível sou eu, eu sou uma desequilibrada, eu tinha que ter mantido o controle. Não, mas eu sou muito pior do que você, eu não tenho limite, minha filha. Não, 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 pior do que eu você não é não, querida. Eu faço isso com criança, eu não trato animal. Você agora vai querer me dizer que eu não conhecia pior do que eu? Pelo amor de Deus, né? Não, você não fez metade do que eu fiz. Mas você pode saber que eu não fiz metade do que você fez. Você me conhece, está dentro de mim? E você me conhece? Ah, minha filha, vai se tratar. Ah, se tratar você, não é? Eu sou grosseira, eu sou estúpida, quando eu sei, você é ruim, eu sou ruim. Caraca, eu sou ruim. Você quer ver que eu sou ruim? Eu sou ruim. Cara, eu jogo sua sua cara agora. Eu sou ruim.